Senhor presidente, outro assunto que eu queria tratar aqui nessa casa hoje é a questão da IBDS. Eu desde o nosso primeiro mês de mandato aqui nessa casa, eu venho falando, venho cobrando, porque esse é o poder do Legislativo. É cobrar, é fiscalizar. E a gente entendia, por mais dificuldade que o município atravessa, por mais dificuldade que a saúde pública do nosso município enfrenta, principalmente a questão do Hospital Público Regional, que é uma obra eleitoreira que não se termina nunca, a gente sabe, começou, mas a gente sabe nem quando termina, a gente sabe que a UPA enfrenta muitas dificuldades. Mas a gente sabe também, senhor presidente, isso eu venho cobrando e venho mostrando, desde janeiro de 2020, que a IBDS vem prestando um serviço de bosta. Essa que é a verdade, lá à frente da UPA. Vem prestando um serviço de nada. Então, assim, e eu venho cobrando isso aqui da IBDS, uma empresa que vem deixando a população de Divinoto na mão, literalmente, prova disso está uma investigação feita pelo Ministério Público, prova disso está uma investigação feita pela própria Polícia Federal, onde pediu, orientou a Prefeitura que rescindisse o contrato com a IBDS. Isso foi feito. Isso foi feito de uma forma injusta, a gente sem saber por quê, pelas coxas, o secretário de Saúde, junto com o prefeito, a gente não sabe por quê, estendeu mais seis meses. Falou o seguinte, veja bem, população, a IBDS está matando as pessoas, a IBDS não está prestando um serviço de qualidade para o cidadão de Divinópolis, a IBDS está com mais de dez processos em outros municípios mineiros, mas já vai te dar mais seis meses para você continuar fazendo o que você está fazendo, mas depois você tem que sair. Foi isso que aconteceu. Só que o que mais me surpreendeu, população, eu quero passar para vocês, o que mais me surpreendeu foi o seguinte, ontem soltou a matéria que a IBDS, além dos seis, que ela já estava, ela vai ficar mais quatro meses. E aí eu não vi ninguém falando desse assunto que é tão importante, isso é muito importante porque é saúde. Uma empresa que está matando as pessoas, eu não falo os profissionais que lá trabalham não, gente. Profissional que lá trabalham, tem todo o meu respeito, onde se cabia, vou só dar um exemplo, 30 enfermeiros, só tem 15, onde se tinha que se ter 15 médicos, tem 3. Então, o problema é da IBDS. Eu estou aqui para cobrar dos funcionários, não, que trabalham muito. Tem gente que está dobrando lá, população, cargo horário de 24 horas, trabalhando 24 horas, só que o problema está na empresa. Aí, a gente como legislador, como fiscalizador disso do município que a gente é, a gente está omisso, a gente é prevericano, a gente não está fazendo aquilo que o povo nos deu, a missão de fazer, que é escancarar, que é mostrar, que é cobrar, que é exigir mudança. E aqui eu estou aqui para fazer o seguinte, secretário de saúde, administração pública, não vamos dar mais 4 meses para a IBDS, para eles continuarem matando as pessoas aqui do nosso município de Divinópolis. que já provou por A mais B que está matando. O pessoal chega na UPA vive, está saindo morto. É isso que está acontecendo. Não está dando conta do recado. Então, a IBDS que tinha que, assim, com todo respeito, criar vergonha na cara, pedir para sair. Não é pedir para ficar mais 4 meses, não. Então, aí a gente fica pensando o seguinte, será que tem mais alguma coisa por trás disso aí? E outra coisa que mais me surpreende, teve 6 meses para fazer um processo legislatório. 6 meses para chamar uma empresa. Aí 6 meses, aí teve 3 finalistas. Agora precisa de mais 4 meses para chamar uma dessas 3, vai entrar. E aí a população de Divinópolis que perde com isso. A gente não aguenta mais. Queria aqui chamar a atenção da imprensa local da nossa cidade, para que a gente não deixe isso acontecer. E o meu maior medo é que continue matando as pessoas e ainda pior, vai sair com uma dívida trabalhista imensa. Aquele coitado que eu disse aqui, que está trabalhando 12, 24, 24 horas por dia, e ainda vai sair com a mão na frente e outra atrás. Eu estou cantando essa pedra e eu estou com medo disso acontecer. Eu estou com medo, população, disso acontecer. E não estou fazendo populismo. Porque se não tiver ninguém para gritar, para falar o que está acontecendo, vocês não ficam sabendo. Mas é isso que está acontecendo. Então, eu quero aqui cobrar do secretário Alain. Alain, não vamos dar mais 4 meses para essa empresa incompetente continuar matando a população de Vinópolis. Isso é muito sério e a gente tem que sim levantar essa questão que precisa ser resolvida.